Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o espessamento endometrial, causa sintomas e a relação com o câncer. O espessamento endometrial é quando a camada interna do útero, chamada de endometrio, encontra-se espessada, maior do que esperado para a fase do ciclo menstrual ou na menopausa quando ela for maior do que 4 milímetros. Esse diagnóstico é realizado pela ultrassonografia transvaginal. Quais são as causas do espessamento endometrial? Polipendometrial, serplaseado endometrio, câncer de endometrio, o uso de tamoxifeno, também no atendimento dos ovários policísticos, mioma submucoso ou adenomiose. Em relação aos sintomas, o espessamento endometrial pode estar relacionado com sangramento aumentado ou irregular. Outras vezes ele pode ser só um lachado da ultrassonografia, mas sem dúvida é fundamental a avaliação do ginecologista para poder determinar que tipo de investigação será necessária. É muito importante a gente falar do espessamento endometrial nas mulheres na menopausa. Mulheres com sangramento na menopausa e espessamento endometrial definido pela espessura do endometrio maior do que 4 milímetros devem ser investigadas com esteroscopia e bióxica. Bem, essas foram algumas informações importantes sobre o espessamento endometrial. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe dúvidas no comentário, se inscreva no canal para receber outros conteúdos sobre saúde da mulher. Até lá!